Estamos aqui com o Gran Turismo 2 e eu estou na competição da Laguna Seca dos carros americanos, de 394 cv, esse meu Taurus tem 364 cv, e foi bem acirrada, normalmente eu tive que usar a habilidade do Taurus, não o nome dele, foi uma chifrada literalmente. O Gran Turismo 2 é melhor porque tem mais montadora, tem mais tipo de carro, e tem mais competição também, é bem bacana. E esse atrás de mim, que acho que perturbou a correr inteira, acho que foi o Dodge, não me engano. E ele foi voado. Eu não tinha mais como melhorar o carro, eu melhorei o que deu. Eu coloquei a suspensão, o freio e deixei ele um pouco mais leve. Essa pista é muito chata, ainda mais nessa parte da subida. Você percebe quando a pista é chata, quando até a máquina roda na pista. Olha, olha essa necessidade. É insana. Olha, a máquina rodou. Mesmo assim, ainda tinha que passar a carinha da frente aí, que dava... O carro dele é bem mais potente, ele tem uma arrancada bem melhor. Aqui, esse Corvette ele me ajudou, ele me atrapalhou ele me batendo porque ele fechou e não deu pra eu virar. Só que ele entrou na minha frente na hora certa, que eu bati ali na virada da curva e ele conseguiu me amontecer. E agora, se foi meu golpe letal, um golpe do Sauros, ó. Acabou a Doja. Doja lá no campo, não volta mais pra corrida. E acabou, isso aí fez eu ganhar a corrida. Eu acho que eu não ganharia normalmente se o Sauros não tem a potência pra ganhar. E essa corrida é muito chata, aquela parte de cima é imprevisível. Você nunca sabe o que vai sair. Isso aí. Dessa vez quem vai rodar vai ser o Corvette. É também, eu fechei ele ali, isso deve ter... Não. Eu não prefiro isso não. Ele deu um monte mesmo. Eu fiquei até bem, você tem que estar nessa velocidade mesmo. E frear bem. Eu tinha que já ter freado antes. Uns 80, uns 60... Aí dá pra passar. E ele fechou e barrou todo mundo. E mesmo assim... O Dory ainda veio pra ele. E essa corrida eu consegui fazer direitinho. Ele veio bem atrás. E conseguiu se recuperar. Mas não deu. A capturada do salve venceu. É isso aí gente. Até. Tchau. Tchau.